Música 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 E eu vou lá, a princesa me olha, e quando ela chega na cara, eu vou fazer a boca, eu vou passar uma boquinha dentro, agora, eu vou fazer a boca. E eu vou fazer a boca, eu vou fazer a boca, eu vou fazer a boca. E eu vou fazer a boca, eu vou fazer a boca, eu vou fazer a boca. E eu vou fazer a boca, eu vou fazer a boca, eu vou fazer a boca. E eu vou fazer a boca, eu vou fazer a boca, eu vou fazer a boca, eu vou fazer a boca. Música